E aí, tá querendo saber se compensa tomar somatodrol? Esse suplemento que promete até 30% de aumento de testosterona natural, aumento de 26% da produção de GH. Eu vou estar mostrando pra você a realidade que está por trás dessa caixinha amarela que todo mundo já ouviu falar. Primeiramente você tem que entender o que a Anvisa faz. A Anvisa é o órgão que regulamenta a alimentação em geral no Brasil. Certo? Então ela estipula valores que podem ser consumidos em um dia por uma pessoa normal. Todo suplemento nunca pode extrapolar o 100% que é determinado pela Anvisa. O que isso quer dizer? Se a Anvisa determina que tem que ser consumido em valor X, se aquele valor for superado em uma dose do suplemento, ele passa a ser considerado um remédio, ou seja, um medicamento. Então ele não pode ser comercializado em qualquer loja, ele só pode ser comercializado em drogaria. Então percebeu por que é tão difícil existir um suplemento milagroso? Você nunca vai encontrar um suplemento que faz isso com sua testosterona, que faz isso com seu GH, que faz isso com nada. Então qual que é a jogada de marketing por trás do somatodrol? O somatodrol é nada mais nada menos que um composto vitamínico. E a composição dele é excelente, só que eu vou te explicar por que não compensa nunca você tomar sua matodrol nem gastar seu dinheiro com isso. Primeiro, porque ele só vem 30 cápsulas. E ele ainda, para piorar, a dose dele é de duas cápsulas. Ou seja, você teria que tomar duas cápsulas por dia. Ou seja, vai durar 15 dias. E outra, nessas duas cápsulas só pode chegar a 100% do que você pode num dia. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que 100% para quem é atleta é muito pouco. Vou te dar um exemplo. Um atleta consome 1, 2 gramas de vitamina C por dia. Isso é mais de 2 mil por cento do que uma pessoa normal precisa do dia, segundo a Anvisa. Vitamina D também. Um atleta consome mais de 10 mil WI de vitamina D por dia. O recomendado pela Anvisa é 5 vezes menor que isso. Então o que eu estou querendo dizer? Porque no somatodrol, o que tem ali em dois comprimidos é só 100%. O que você pode concluir com isso se eu usar um pouquinho o cérebro? Que é o seguinte, você compra um multivitamínico em qualquer farmácia por R$30,00 que tem 100% de tudo. Só que aí, você não pode sair também tomando um monte de multivitamínico. Porque, por exemplo, o excesso de ferro, ele causa diarreia. Então, o que eu recomendo para você? Compre ZMA. A composição do somatodrol é focado em zinco, magnésio, vitamina B6, vitamina B12, vitamina B3, vitamina D, boro, cálcio. Isso tudo já tem no multivitamínico qualquer que você compra na farmácia. Por exemplo, o multivitamínico da Grote tem tudo o que você precisa e custa R$27,00 e vem 120 cápsulas. Uma cápsula dele já tem 100%, ou seja, duas do somatodrol, assim, eu estou pegando por alto, só para você ter uma noção. Duas do somatodrol tem 100%, uma do multivitamínico da Grote tem 100% de tudo. E ainda vem 120 cápsulas. O que eu estou querendo dizer? Que com R$27,00, você vai comprar um multivitamínico lá, por exemplo, da Grote, que tem 120 cápsulas. E cada cápsula, vamos supor, é um dia. O do somatodrol dá para 15 dias. Ou seja, 120 cápsulas, se cada uma tem 100% de tudo, 120 cápsulas dá para 120 dias. Ou seja, 6 vezes mais o que dá para o somatodrol. E o somatodrol custa R$60,00, R$70,00, R$80,00. E aí, vale a pena comprar somatodrol? Eu queria dar uma dica para vocês também, aproveitando, sobre o ZMA. É comprovado já que o ZMA eleva os seus níveis naturais de testosterona, igual o somatodrol promete. Só que você nunca pode falar qual vai ser o percentual de ganho. Por quê? Porque ele só consegue aumentar a sua produção endógena de testosterona até seu 100%. Você tem um limite de produção endógena. Então, esses suplementos são válidos para aquelas pessoas que estão com déficit. Ou seja, se você está aí na puberdade entre os 14, 25, 30 anos, você não precisa de reposição hormonal ainda. Certo? Então, se sua testosterona estiver baixa, realmente, ele vai pegar e vai ajudar a elevar. Agora, se sua testosterona já estiver normal, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você pode ter certeza. Para aumentar a testosterona, além de seu 100%, é só com esteroides anabolizantes. Beleza? Só para facilitar também, o ZMA é ideal que você tome ele em jejum. Por quê? Porque os sais minerais que estão contidos no ZMA, eles perdem na disputa. Então, por mais que tenha os componentes zinco, magnésio, vitamina B6, multivitamínico, o seu corpo dá preferência por absorver outros nutrientes, como, por exemplo, vitamina C, vitamina D. Eles são absorvidos mais rápido. Então, o zinco e o magnésio ficam, ó, de fora. Então, por isso que é importante você consumir o ZMA separado. Então, o que eu recomendo para você? Compre um multivitamínico e compre um ZMA. O multivitamínico, você toma ele junto com as principais refeições. E o ZMA, você toma ele antes do treino, quando você estiver com o estômago mais vazio possível. E antes de dormir. Lembrando que a composição do Somatodrol é excelente. O que não vale a pena, ó, é o custo-benefício. E o marketing dele é desoméstimo. Você nunca vai conseguir alcançar os resultados que são demonstrados pelos marqueteiros desse produto tomando o Somatodrol. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se tiver gostado, clique em gostei. Se não tiver gostado, comenta aí por que você não gostou. Agora, se você tiver odiado, aí sim, você clica em não gostei. Então, se inscrevam aí no meu canal, que eu vou estar sempre tentando trazer aqui a informação real. Beleza? Meu intuito aqui é somente ajudar vocês, porque eu vejo que tem muita informação disseminada aí na internet tendenciosa. Valeu! E aí, tá querendo saber o que pensar? E aí, tá querendo saber se vale a pena... E aí, tá querendo saber se vale a pena tomar o Somatodrol? Esse suplemento que promete um aumento de 30% da produção natural de testor. E aí, tá querendo saber se vale a pena tomar o Somatodrol?